e sobretudo aquelas relações sociais de produção no estágio em que estiverem desde a origem dos seres humanos até hoje que assumem formas extremamente complexas. Portanto, há uma evidência muito clara de que a cooperação se exprime semanticamente na nossa linguagem, que por sua vez exprime as relações sociais básicas e aquelas que são também muito complexas. Esse é o primeiro, digamos assim, o primeiro ponto. O segundo é agora a gente considerar como é que nós nos situamos dentro da cooperação. A primeira observação é obviamente simples, nós não podemos fazer nada sem cooperação. Não há modo de a gente poder sobreviver fora de uma relação de cooperação. Tanto isso é verdade que todas as histórias que nos contam de pessoas que se perderam, como aquela história do Robinson Crusoe, por exemplo, são exemplos que têm a função de dizer, bom, de levar ao extremo a necessidade da cooperação. Inclusive a história, para quem não leu, é uma história relativamente chata, quem não leu Robinson Crusoe pode lê-lo, né? Mas lá está muito claro que ele só sobreviveu lá porque encontrou animais domesticados, porque ele conseguiu levar do navio não só a espingarda com as munições necessárias para matar, mas ferramentas de trabalho e assim por diante. Na verdade ele não estava absolutamente sozinho, né? Portanto, aqui o dado é básico, sozinhos nós seres humanos e a maioria dos animais. O Andrioli falava da alelopatia, né? Alelopatia. Ora, é a expressão elementar da extensão da cooperação na dimensão da natureza. Se nós compreendermos isto, nós estendemos a possibilidade de operar, de operar no plano da natureza e no plano humano, fazendo o conserto necessário, a consertação necessária para que isso possa acontecer. Não há uma oposição, como historicamente se tentou demonstrar, entre natureza e cultura, entre natureza e sociedade. Pelo menos nos termos em que a filosofia moderna e contemporânea, que é uma filosofia burguesa, diga-se de passagem, colocou de uma forma aparentemente intransponível. Hoje nós estamos compreendendo isto de uma maneira muito clara. Mas eu não quero chegar ainda a desenvolver essa questão, porque eu quero enfatizar essa tese ou essa questão, que nós não podemos fazer nada sozinhos. Ou melhor, toda vez que nós fizermos algo sozinhos, nós estamos acompanhados por uma multidão de pessoas e de gentes sob a forma de conhecimentos, sob a forma de instrumentos, meios, sob a forma de infraestrutura, que são o quê? Resultados do trabalho humano pretérito passado. E esse trabalho humano pretérito passado é fruto da cooperação. Eu costumo, quando penso e quando exponho a essa tese ou essas questões, dar o exemplo da da luz, da tomada de luz, não da tomada de luz, da chave de luz. A chave de luz, para acender e apagar as luzes, é uma coisa muito simples. Chegamos, pressionamos o botãozinho e a luz se faz e pressionamos de novo, a luz se desfaz, se apaga. E nós podemos ter uma atitude da seguinte natureza, olha para o nosso dedo e diz assim, mas como é poderoso, meu Deus? Num ato ele apaga, ilumina e num outro ato ele deixa escuro o ambiente. É um poder extraordinário, diga-se de passagem. Só que se nós olharmos bem, a chave da luz, ela representa e só é o que é porque atrás dela existe o trabalho humano, primeiro, de vários séculos de seres humanos que chegaram ao conhecimento científico através da física da eletricidade. Segundo, tem todo o conhecimento de engenharia que pensa represas ou que pensa sistemas de converter água em vapor para mexer turbinas. Existe a engenharia das turbinas, existe a engenharia de transporte da energia através de cabos de transporte da energia. E, por isso, nós temos um pouco de energia para chegar até a nossa casa. Quanta gente tem, portanto, atrás de uma chave de luz? São muitos milhões de pessoas. E é por isso que esse dedo fica poderoso. Porque ele tem milhões de pessoas atrás dele. Tomemos um outro exemplo. Nós comemos milho, gostamos muito de polenta. Eu, pessoalmente, eu acho que vocês também devem gostar muito desta maravilha que é a polenta, principalmente quando acompanhada de queijo, acompanhada de salame, né? Bom, está aí o milho. O que que era o milho? O milho, nós já sabemos, era um arbusto que se desenvolveu em montanhas, numa cordilheira doméstica doméstica, com uma espiguinha dura, com dois, três, pelada e com dois, três grãos de milho. Pois os seres humanos que nós chamamos índios começaram um processo sistemático de seleção que durou séculos. Pois botaram palha nela, vestiram e transformaram a espiga do jeito que nós a conhecemos hoje. Ou seja, ele é, a espiga de milho é a cara do sol, que os incas, aztecas e maias adoravam, porque eles entendiam que a espiga de milho era a presença sorridente de Deus mostrando todos os seus dentes, que eram muitos. Bom, é resultado de um trabalho imenso, rigoroso, sucessivo, de seleção feita por seres humanos. Isto é verdadeiro com os suínos. Isto é verdadeiro com cabras, ovelhas, bois. Isto é verdadeiro com o trigo, com a cevada, o centeio, o arroz, a melancia, o chuchu. Enfim, aquele conjunto de alimentos que estão na mesa da gente. Eles são frutos de milhares de anos. Estes frutos, no estado de natureza, eles se comportavam no estado de natureza, se reproduziam segundo aquela lógica. Domesticados se reproduzem segundo a lógica humana. numa relação em que se estabelece uma verdadeira simbiose do trabalho da natureza e do trabalho humano. Então, as coisas mudam. Quando eu estou sentado à mesa, olho a mesa, bem, eu posso olhar. Aí está a polenta, aí está o macarrão, aqui está o queijo, aqui está o copo de leite. Bom, eu estou, na verdade, conversando com milhões de pessoas, bilhões de pessoas que, ao longo de milênios, foram transformando esses alimentos selvagens existentes na natureza em alimentos do cotidiano da nossa mesa. É por essa razão que é um crime de lesa humanidade, qualquer que seja a empresa, se apropriar de qualquer tipo de semento, de qualquer gem das sementes, e registrando nos cartórios da propriedade privada dizer, é meu. Isso é crime de lesa humanidade, porque nega aquilo que é propriedade coletiva de bilhões de seres humanos e que, por ser tal, continua sendo propriedade coletiva de bilhões. Eu não tenho dúvida de dizer que a Monsanto, que não tem nenhuma Monsanto, faz esse crime. E todas as outras empresas que operam nessa perspectiva. A luta, portanto, para a gente manter a propriedade dos bens da natureza, sob o controle da humanidade e não sob o controle de empresas privadas, que com isso viram lucro, faz parte da nossa sobrevivência. Porque foi assim que a humanidade sobreviveu até agora há milhares de anos. Se nós corrermos esse risco, poderemos, na verdade, ficar sem os alimentos básicos ou depender deles para tê-los. E nós sabemos quais são os seus critérios. De sorte que, quando alguém me diz, eu sou capaz de viver sozinho, pois essa pessoa é um tolo absolutamente completo. é uma pessoa que, por sua tolice, não pensa e não raciocina nada. Então, vocês, quando alguma pessoa lhes disser isso, que eu sou autossuficiente, que eu quero que os outros se explodam, que eu não me interesso absolutamente com nada dos outros, façam a eles, contem essas histórias elementares, que são as histórias humanas e que indicam exatamente a impossibilidade de a gente poder viver hoje sem esses meios que nascem e se mantêm pela cooperação humana. E não é difícil de entender. O dia que nos falta luz em casa, o nosso orgulho de sermos autossuficientes desaba de uma maneira estrondosa. Então, isso que seja suficiente para a gente se dar conta dessa dimensão. E tem outras coisas que é preciso a gente ver na vida cotidiana com as formas da cooperação concreta. Por exemplo, se nós olharmos uma rua, que nós moramos nessa rua, no terceiro andar de um prédio. A água chega lá, o esgoto desce, a energia sobe, o gás sobe, o ônibus passa da frente. Bem, o que significa isso? Isso é cooperação humana empilhada. É uma pilha de cooperação humana. Vamos tirar a água. Você mora no terceiro andar. Vamos tirar a energia elétrica do ascensor, o elevador. Vamos tirar o ônibus. Vamos tirar o esgoto. Vamos tirar a energia. O que sobra do meu apartamentinho? Sobra nada. Aliás, sobra todo o trabalho de cooperação humana que resultou na construção, na construção do prédio. Mas se eu tiro a cooperação, não sobra nem o prédio. Então, eu acho que essas coisas, para mim, são absolutamente contundentes, são absolutamente fundamentais. E nós temos que ter consciência nítida. A cooperação humana é um traço antropológico, e isso eu ousaria dizer com todas as linhas. Antropológico, isto é, determina a dimensão profundamente humana do ser humano. Ou, se vocês quiserem, não tem ser humano sem cooperação. O bom dessa história é que os animais também são capazes de cooperação. Quem é que não viu a forma como os cães, os bois e as vacas, os ratos, os camundongos, os passarinhos, agem? É pura cooperação. Então, os seres vivos, para poderem viver, precisam cooperar. E vamos aos seres vivos que não são animais, aos vegetais. A alelopatia mostrou, e o Andrioli nos disse isso, mostra como no reino vegetal isto é possível. A cadeia, portanto, da cooperação vai aquém e além dos seres humanos. E nós precisamos construir, a partir daí, as formas concretas da cooperação, de tal ponto que ela preserve esse caráter universal nas dimensões singulares da nossa vida. Quais são essas coisas singulares? Naquilo que são as tarefas próprias da divisão social do trabalho, e tentando universalizá-lo através de um olhar sobre aquilo que os seres humanos produzem, que são frutos da cooperação humana. Nós vamos depois voltar a conversar com o Belato para entendermos alguns aspectos da cooperação, como alguns fatores de interagem nesse caminho da cooperação. Certo, Belato? Para nós entendermos que, certamente, nesse espaço, há diferentes interesses colocados nesse ambiente de cooperação. Mas isso é o reservo para depois. Isso nós vamos trabalhar depois. Gostaríamos de agradecer, então, ao Belato e, agora, com o professor Walter, dizer, inicialmente, o professor Walter, nosso muito obrigado por estar conosco e participar desta conversa. O professor Walter, então, que tem aqui, como a gente pode perceber, entre as suas atividades, uma forte relação com a universidade, até pela sua, como professor e como reitor da universidade. Então, e também com o cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, nós também temos uma vasta experiência. queremos dizer, senhor, nosso muito obrigado. E, professor Walter, fique à vontade. Eu sei que você vai, nós vamos continuar um pouco esse debate da cooperação, mas antes também dizer e agradecer, porque nós tivemos oportunidade, os alunos e alunas do nosso curso, no ano de 2007, debatermos sobre conhecimento e cooperação. e, se nós estivermos recordados, se vocês se recordarem, nós tivemos, numa das aulas, alguns textos sobre este tema, do qual foram textos, a partir, escritos pelo professor Walter Francisco. Também o nosso muito obrigado, e dizer, então, ao professor, que nós já, em momentos anteriores, buscamos também da sua elaboração teórica, dos seus conhecimentos, para debater o tema da cooperação e do conhecimento como estratégia importante para a agricultura familiar. Professor, fique à vontade. A vontade e o nosso muito obrigado por aceitar este convite. Eu que agradeço pelo convite e me sinto honrado em participar deste debate. Eu vou iniciar com algum pequeno exemplo, continuando a fala do Dino. O que nós enxergamos aqui? Eu desenhei aqui um ponto. Vamos dizer assim que ele tenha dois centímetros quadrados. Mas, esta folha, em cima do qual eu desenhei, tem muito mais do que isto. pois bem, eu diria que o conhecimento moderno, o conhecimento positivo, chamado conhecimento positivo, conhecimento moderno, aquilo que nós chamamos de científico, de ciência, basicamente, até hoje, é este ponto. Cada vez, quando nós pensamos em aprofundar este conhecimento, nós afundamos na mesma superfície este ponto, deixando ela igual e afundamos. E, a partir deste conhecimento sempre mais especializado, afundado, nós começamos a definir, a dizer o que é o ser humano, nós começamos a fazer educação, nós fazemos política, nós fazemos economia, nós fazemos agricultura, enfim, nós vivemos a partir deste conhecimento. O Dino falou muito do conhecimento. Pois bem, este conhecimento, que eu chamo, então, de conhecimento positivo, conhecimento moderno, especializado, ele, até agora, tem sido colocado como sendo a resposta à verdade, à certeza, a respeito dos fenômenos que nós queremos estudar. E, então, a partir desta concepção de conhecimento, nós dissemos que o homem é, por natureza, o lobo do homem. Eu estudei na Faculdade de Economia, na Universidade de Münster, e lá nós tínhamos como orientação teórica esta concepção de que o ser humano é altamente competitivo, concorrencial, egoísta, fechado em si mesmo, e, na medida em que ele busca, então, aquilo que ele quer, de forma individual e egoísta, ele, como consequência disto, se produz o bem social. isso tudo não é mentira, mas isto não é a verdade. O ser humano é muito mais do que isto. É aquilo que o professor Dinarte há pouco nos dizia. quer dizer, nós deixamos de conhecer, se esta folha aqui fosse o ser humano, nós deixamos de conhecer o ser humano quase em sua totalidade. Mas nós queremos educá-lo a partir do único pontinho que nós conhecemos, e a partir deste pontinho, nós queremos dizer que o ser humano é concorrencial e não cooperativo. E a partir dali nós fazemos a economia, nós educamos as crianças para serem empreendedoras, capazes de competir, de concorrer, quando forem grandes, quando forem profissionais. Poucas vezes a gente ouve falar na educação, agora sim estamos começando, e vocês estão fazendo isto, de que o ser humano é cooperativo e que nós podemos educar também este aspecto, aperfeiçoar, qualificar este aspecto cooperativo para que ele possa, assim como o Dinarte descreveu, pela cooperação, resolver os seus problemas, a sustentabilidade das suas condições de vida. Pois, eu vou usar mais um outro pequeno exemplozinho que eu tiro da minha experiência da agricultura, eu venho também, assim como o Antônio e o Dinarte, nós todos viemos da colônia. E vocês devem certamente lembrar que muitas vezes, há anos atrás, pelo menos, houve um incentivo para secar banhados. Não sei se lá no sudoeste do Paraná isto era assim, mas no Rio Grande do Sul, onde tinha vastas extensões de baixadas, inundadas por águas, se fez programas de secagem, secar esses banhados. Eu mesmo fiz isso. É uma das maiores vergonhas que eu carrego até hoje. Fiz com as melhores intenções, havia financiamento por parte do governo, inclusive para isso. eu quero dar este exemplo da secagem do banhado, da drenagem do banhado, para ligar com aquilo que eu dizia. Se vocês observarem, ao drenar o banhado, morrem todas as formas de vida praticamente que estão lá. a terra fica seca, ela fica com a umidade suficiente para dar milho. Eu plantei milho em banhado drenado e cheguei a colher quase quatro espigas por pé. Muito bonito. No entanto, tudo o resto morreu. Tudo o resto deixou de existir. Pois bem, assim, ao longo dos séculos, esta ciência que nós desenvolvemos, chamando este ponto aqui de verdade e de certeza, secou também os nossos cérebros. Tudo o que nós passamos a enxergar nos últimos séculos foi a partir da afirmação de que isto aqui é a verdade e certeza. Então, por exemplo, alguém ser contra a ciência, alguém ser contra o transgênico é contra a ciência. isso vem de cérebros secos, drenados, onde não existe mais quase nada de vida. E a humanidade hoje está colocada frente ao desafio para recolocar água de novo nos banhados do seu cérebro, novamente colocar a capacidade de desenvolver conhecimento saindo da profundidade deste buraco para toda a extensão da vida e compreender mais profundamente essa questão, essa questão, por exemplo, da reconversão do nosso trabalho na agricultura e assim por diante. Para não fazê-lo nesta perspectiva de cada vez mais afundar, cada vez mais nos especializarmos, mas cada vez mais secarmos, digamos assim, e drenarmos o banhado, o nosso, a capacidade de compreensão da realidade que se passa. Pois, enquanto isto, durante esses séculos aconteceu desta forma, a ciência, todo o conhecimento que a humanidade foi produzindo, em boa parte, ela foi convertida em força produtiva a serviço do capital. O capital se apropriou disso. O Dino dizia antes, não pode uma empresa se apropriar do milho, por exemplo, que foi ao longo de milhares de anos produzido desta forma. Pois é, mas o capital se apropriou de todo este conhecimento e colocou a serviço dos seus interesses, da sua lógica da acumulação do capital. E isso produziu o quê? Que resultados isso produziu até hoje? O resultado de que nós termos 20% da humanidade com 80% da riqueza e 80% da humanidade com 20% da riqueza. Quer dizer, nesse sistema que nós construímos, pensando o conhecimento desta forma aqui, secando, drenando o nosso cérebro de compreender mais amplamente a vida, nos colocou diante de uma situação hoje, de que nós podemos afirmar que não é possível hoje mais continuar assim, porque a humanidade não cabe dentro disto. Se nós quisermos, e isso está se querendo fazer, colocar a humanidade dentro disto, nem que seja com a guerra do Afeganistão, do Iraque e tantas outras guerras, nós vamos ter mais violência, mais violência, mais violência, não apenas guerras, mas nós vamos ter cada vez que contratar guardas, mais policiais e não sei o que, em consequência desta compreensão, de querer enquadrar a humanidade dentro disso, que deu errado, que está dando errado, que já deu errado. Mas a maioria das pessoas não percebe isso, porque as suas cabeças estão drenadas, durante séculos nós aprendemos que as coisas são assim. Pois bem, então, para a maioria da população hoje, que são estes 80%, que tem 20% da riqueza, isso para, individualmente, para nós, muitas vezes, não é tão perceptível, porque no lugar onde nós estamos, a gente não enxerga isso. Eu estou falando em termos globais, em termos do globo terrestre, para a maioria é cada vez mais seletivo o caminho da concorrência, da competição pelo mercado capitalista, pelo mercado de concorrência capitalista. Então, e a lógica do capital é que estabeleceu a motivação para a produção e a distribuição das riquezas. E isso está sendo um desastre para a humanidade. Está sendo um desastre. Não é que não se tenha produzido coisas boas, é possível que esta caneta seja, em parte, resultado desta concorrência, este relógio, da sua forma como ele está aqui, seja resultado disso. Mas, se nós pudéssemos dar a todas as pessoas da humanidade o acesso a isso que se faz pela concorrência, eu diria, então, por que mudar? Então, estaria bem. O fato é que nós só podemos dar hoje a 20% da população aquilo que de bom nós produzimos nos últimos séculos a partir da forma como se fez a ciência ou como se aplicou a ciência à produção dos bens materiais de vida. Então, hoje, está cada vez mais difícil por isso a inserção na economia capitalista por parte principalmente aqui nós estamos falando dos pequenos agricultores da agricultura familiar. Pequeno não necessariamente, mas a agricultura familiar, que normalmente é pequena, porque ela é do tamanho da família, onde até a família alcança. Se tem 12 filhos, você pode ter ela um pouquinho maior. Se só tem dois, você talvez não tenha ela tão grande. mas é cada vez mais estreito o caminho para estas economias dentro desse sistema que nós temos. Então, a sobrevivência da agricultura familiar, ela depende cada vez mais de novas formas de organização, de novas tecnologias de produção. O Antônio já falava disso, o Dino já falava disso, de novos mecanismos de comercialização, de novos mercados, menos dominados pela lógica dos interesses do capital. É, quer dizer, nós, em resumo, precisamos encontrar as formas de fugir disto que nos está sendo posto como uma camisa de força para enquadrar a humanidade. Eu não saberia lhes dizer exatamente como fazer isto. Até há poucos anos atrás, nós achávamos de fazer isto pela revolução armada. A nossa geração sonhou com isto. e muita gente morreu pensando que estaria morrendo para construir essa solução. O fato é que nós, seres humanos, estamos postos diante do desafio hoje de construir um novo paradigma, um novo modelo de orientação para a humanidade, um novo caminho. Esta é a questão. então, e esta construção que nós precisamos fazer deve ser feita em novas bases de relações culturais, de relações sociais, de relações políticas, de relações econômicas. Isto é, nós precisamos um novo paradigma hoje não mais como um capricho, mas como uma necessidade. e eu penso que este novo paradigma que nós temos que construir passa pela cooperação, passa pela recuperação de tudo aquilo que o Dino falou de cooperação, mas passa exatamente também pela, digamos assim, crítica, autocrítica, análise e interpretação do que foi a cooperação até agora entre nós. Quando nós praticamos a cooperação nas nossas cooperativas. Mas isto, evidentemente, é uma questão bastante complexa, ela é demorada, o trabalho de vocês, ele está no caminho deste processo, eu seguramente, para mim, seguramente, isso vai levar gerações. Bom, então, a humanidade, eu diria assim, está colocada frente a um cenário onde ela tem que reagir. reagir à dimensão individualista e consumista pelo resgate de uma dimensão mais cooperativa, mais comunitária. Senão, ela não vai sobreviver. E isto é possível hoje, talvez mais do que no passado, há uns anos atrás, quando nós sonhávamos em fazer a revolução. porque hoje nós estamos cada vez mais vivendo em sociedade, em rede, em sociedade em rede, a sociedade é cada vez mais colocada em rede. E isto, de um lado, é muito bom, porque isso recoloca uma nova chance para a cooperação. Nós podemos colocar nesta rede, que é estadual, nacional, e internacional, novas relações, relações cooperativas. Temos que aprender isso, evidentemente, isso não se dá de uma hora para a outra. Mas, as chances que nós temos hoje são muito grandes de construirmos novos caminhos. Certamente, nós seremos os pioneiros, digamos assim, de chamar atenção, disso. Porque, em termos, talvez locais, já existam experiências concretas, sem dúvida nenhuma, conheço muitas, mas, em termos globais, mundiais, a coisa vai um pouco mais devagar. Bom, então, eu quero dizer que a humanidade vive hoje a necessidade de um processo de profundas mudanças e transformações, com reflexos em todas as dimensões da vida, seja dos seres humanos e seja também da natureza na qual nós habitamos animais e plantas. E parece ser grande a necessidade de novos caminhos para a economia.